Oi gurias, hoje eu vou falar um pouco de quanto eu gastei pra ir no meu intercâmbio, pra onde eu fui no intercâmbio, por que eu fui fazer o intercâmbio e o que é que aconteceu lá no intercâmbio, tá? Vou deixar algumas fotos, alguns vídeos rolando aqui do lado pra quem quiser ver um pouco da minha experiência e ir falando. Então assim, vai ser mostrando fotos do intercâmbio e vídeos e falando sobre tudo, quanto eu gastei, tudo, tudo, tudo. Gurias, existe dois tipos de pessoas na vida, as que ficam reclamando e não tem atitude e as que tem atitude e fazem acontecer. E a questão de escolha, tu pode escolher qualquer pessoa, qualquer uma dessas que pode ser na vida. E por que eu tô falando isso? A gente tá chegando na Páscoa e tem mulheres, pessoas que tiram mais de 8 mil reais de lucros só na Páscoa, tá bom? Em alguns diazinhos, fazendo ovos, mexendo com chocolate e tal. E o que essas pessoas fizeram? Elas buscaram conhecimento e aplicaram isso. E pra te ajudar, eu tô colocando aqui na descrição um curso que ensina a tu fazer tudo do zero e até produzir e ter lucro. Se tu comprar o curso, tem 7 dias de garantia. Então assim, se tu não gostar, tu vai ter todo o teu dinheiro de volta, tá bom? Mas se tu gostar, tu pode ter mais de 8 mil reais de lucro e esse curso não vai ser nada pra ti. Então assim, bora fazer aquela renda maravilhosa nessa Páscoa, tá bom? Vamos pro vídeo. Então eu vou começar. Meu sonho sempre foi viajar pra fora do Brasil. Sempre viajei muito dentro do Brasil. Já fui pro Nordeste, já fui, enfim, pra vários lugares, assim, e eu gosto muito. E eu moro no Sul, tá gente? O único lugar que eu tinha ido era pro Uruguai. Só que o Uruguai é super pertinho aqui do Sul, então... Não considero muito como... Ai, uma viagem internacional legal, sabe? Foi muito lugar no Uruguai também, tá? Não me lembra nenhuma. Assim, Inglaterra, Paris, não chega nenhum, nem perto, né? Então eu fui pra onde? Eu fui pra Inglaterra e pra França. A França a gente ficou 2, 3 dias, eu não me lembro muito bem. E na Inglaterra a gente ficou o resto dos dias. Todos os dias que eu fiquei lá foram 17 dias, tá? Acho que contando com os voos a gente ficou uns 19 dias, 18 dias. No total, o quanto eu paguei, eu vou falar no final do vídeo, ou no meio desse vídeo, quando eu achar melhor pra falar. E eu vou deixar rolando aqui fotos, vídeos, pra mostrar pra vocês. E eu fiquei lá em Paris, a gente foi primeiro ver o Arco do Triunfo, a gente foi naquela rua super famosa, sabe? Gostei muito dos preços e não se enganem, tá? Lá na opção, tudo flores. Eu achava que seria, tipo, maravilhoso, que eu seria, tipo, incrível. E foi muito incrível, foi uma experiência legal. Só que, por que que eu não gostei de Paris? Muita buzina, trânsito, horrível, 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 gente, sério. Fica meia hora parado num lugar só. Muita buzina, muita sirene, muito tudo, sabe? Parece que cada hora alguém se machuca lá, porque, sério, cada hora tem ambulão, assim. Então, assim, pra morar lá no centro de Paris, meu Deus do céu, tem que aguentar muito, tá? Também fide um pouco, tá? Não digo que é cheiro de xixi, mas fede. Eu fico falando ano dos vídeos, porque eu não me lembro muito bem, tá? Então, se falar bastante, oh, nesse vídeo, porque eu não lembro muito bem. Eu tenho que lembrar, porque eu fiz esse intercâmbio em junho de 2019. E agora já é 2021, março de 2021, fazem quase dois anos, tá? Eu não lembro muito bem. Gostei muito dos preços de Paris, mas eu prefiro mil vezes Inglaterra, mil vezes Londres. Se eu fosse falar pra vocês irem num lugar ou ficarem mais tempo num lugar, mil vezes Londres, tá? Lá também tem buzina, também tem sirene e tal, mas é bem menos. Então, a gente foi pra vários lugares lá em Paris. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês dos lugares que a gente foi. E aí, a gente pegou um ônibus, um metrô e fomos pra Londres, pra Brackville, acho que é assim o nome da cidade que a gente ficou. Lá em Paris, a gente ficou num hotel. Num hotel que cabiam, tipo, no quarto, sete pessoas, oito pessoas. Foi bem legal. Vou botar umas fotos da misinha das minhas amigas da gente no hotel. A gente usou muito lá, a gente ficou numa banheira entre quatro pessoas, cinco pessoas. Foi demais, eu gostei muito da experiência, de verdade. Vitória, como tu foi? Com quem tu foi? Que agência tu foi? Que agência tu me indica? Então, gente, eu fui com a minha escola. Loucura falar isso, né? De, ah, fui com a escola e tal. Mas só dá pra ir nesse intercâmbio quem estuda na escola adventista. Então, assim, se tu estuda na escola adventista, por favor, vai nesse intercâmbio, vale muito a pena, me indico muito. Mas agora não tenho como falar sobre agência, tá? Não sei que agência tu pode ir, não me indico nenhuma agência porque eu fui com a minha escola. Ah, Vitória, não estudo. Estudo numa outra escola, mas quero ir. Posso ir? Não? Não pode. Infelizmente, não pode, porque só pode ir quem estuda na escola adventista. Mas se tu estuda na escola adventista, mostra esse vídeo pro teu pai, tá? Se ele não tá querendo deixar tu ir, diz que vale muito a pena. Porque vale muito a pena, de verdade. Se eu pudesse mudar uma coisa, o que é que eu mudaria? Num intercâmbio. Eu gastaria com coisas diferentes, tá bom? Eu comprei muita roupa cara lá, tipo, essa aqui eu comprei lá, tá? Essa da Dias aqui eu comprei lá. Com certeza, é 20 vezes mais barato que aqui. Nessa camisa aqui eu paguei, tipo, 25 reais. Não. Foi mais ou menos isso, tipo, eu paguei 40, 50 reais. E aqui eu pagaria, o quê? 200 reais numa camisa da Dias ou mais. Então, valeu muito a pena, eu gostei bastante. Só que eu gostaria em roupas mais baratas, assim. Porque eu comprava roupas de 25 libras. E quanto tá muito, 5 libras hoje em dia? Tá mais de, tipo, 50 reais. Mais de 100 reais, na verdade, né? Pela cabeça do... Depois de Paris, a gente foi pra Londres, pra Bracken. E a gente ficou lá, foi muito legal. E a gente ficou onde? A gente ficou no internato da escola adventista, que se chama Newbold College. A gente dormia na escola, acordava na escola, ia pro culto e ia estudar. A gente estudava, acho que das 8 da manhã, 9 da manhã, até 6 da noite. 6 da tarde. E a gente ganhava o almoço, já tava incluso o quê? Café da manhã, almoço e jão. Se a gente quisesse tomar um café da tarde, ou comer uma coisinha, a gente tinha que comprar. Só que, já tava incluso no pacote do intercâmbio, que eu acho que foi 11 mil reais. 12, 13 mil reais. O quê? Estadia, comida, apostila, que a gente ganhou uma apostila, vou mostrar pra vocês depois. Um documento que a gente fez e tal, né? Um intercâmbio que a gente estudou lá. Como eram as aulas? Aprendi muito nas aulas? Não. Eu aprendi... Tô sendo bem sincera, tá, gente? Eu aprendi mais ali no comprar roupa, falar com uma atendente, comprar comida fora, assim, durante shopping e tal. Aprendi mais nisso do que na escola. Porque, tipo assim, às vezes eu não entendi uma coisa, eu não tentava me esforçar muito pra entender, porque ela já tava falando de outras coisas, que eu tinha que pensar nas outras coisas, prestar atenção nas outras coisas. Aí como eu vou pegar, prestar atenção numa palavra que eu não entendi, enquanto ela tá falando mil e uma palavras, sabe? Tipo, já no atendente a gente se falava ali, eu e ele. E eu tive que me esforçar pra entender, porque senão eu ia ficar sem minha roupa, ou ia ficar sem meu dinheiro, ou ia tomar um golpe, entendeu? Então, esse requisito de, tipo, aprender em 17 dias o inglês, acho que não foi muito bom. Valeu mais a pena a experiência do que aprender a língua, entendeu? Aprendi mais sobre a cultura e tal do que sobre a língua, nem sim. E lá em Londres a gente foi, e na Londomai, a gente foi castelo de... Castelo de Windsor, que foi muito legal. Tipo, quando a gente tava lá, deu uma onda de... Onda quente, não é como fala, sabe? Na França. E foi até lá no... Sei lá em Londres, onde a gente tava. Tava 34 graus. Isso é meio raro de acontecer lá, até no verão, sabe? Porque, tipo, a gente foi lá no verão, e até da manhã era meio fresquinho, tinha que usar um casaco, andar com um casaco sempre por perto. E aqui no dia, tipo, tem um celularão. E outra coisa da cultura que a gente aprendeu lá, sabe? Tipo, eles vão e ficam de biquíni no... No mato, assim, a grama, pra pegar um sol e se não lusear. Porque, sério, é muito difícil de acontecer e ficar 34 graus lá. Não lembro se era 34, era 32 graus, por aí. Mas era mais de 30 graus, que é bem difícil de acontecer. E aquele dia foi muito legal. Vou até botar uns vídeos aqui pra vocês da gente cantando. Aí, editor, bota... Da gente cantando e... Da gente cantando e... E a gente fez um piquenique, gostei muito. A experiência valeu muito a pena, de verdade. E nessa experiência toda, com o pacote, Mas o dinheiro que eu levei pra lá... Acho que o pacote, se eu não me engano, era uns 13 mil reais. E a passagem, uns 4 mil reais. Por aí. E o dinheiro que eu levei pra lá, deu quase 20 mil reais. Eu acho que deu uns 18 mil reais, 17 mil reais. Mas a proposta inicial era gastar, tipo, 13 mil, sabe? Só que... Eu fui como... Como uma festa de 15 anos. Eu não fiz uma festa, eu fiz viajado. Porque eu prefiro mil vezes mais viajado que uma festa. Pô, foi muito incrível, sabe? Eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de não ter feito festa. Porque foi uma experiência inesquecível. De verdade. Então, se tu tá indo pra fazer uma festa e fazer um intercâmbio... O que eu vou te dizer, cara? Eu vou te dizer assim, ó. Faz um intercâmbio, porque é bem melhor. Brincadeira. Mas tu tem que ver. Tu tem que ver o que tu prefere. Meu irmão era meio contra eu ir. Ele queria que eu fizesse festa. Só que eu bati o pé dizendo que não. Eu queria ir, queria ir. E eu fiquei assim, hum, será que eu vou mesmo? Mas eu fui. E se eu não tivesse ido? Não ia ter como eu fazer festa. Porque começou a pandemia e... Não tive como viajar. Porque eu fui viajar quando eu tava com 14 anos, sabe? Um ano antes. Porque eu ia sair da escola já no ano que vem. Que seria, tipo, 2020. Que eu parei uma festa de 15 anos. Então, foi mais ou menos isso a minha experiência. Eu gastei bastante. Bastante não. Na época era meio barato, né? Na época era até barato. Esse valor eu queria ficar de 17 dias lá. E em Paris a gente ficou em hotel. No Andrés a gente ficou em internato. A gente conheceu vários e vários lugares. Como vocês viram aí. Bookerham Palace. O Londo Mai. Torre Eiffel. James Elisé. Que eu acho que é assim que fala, né? Museu de Cera. Que é muito lindo também. E eu fiz minhas experiências incríveis lá. Que eu nunca vou esquecer. E vou mostrar um pouco da apostila que eu ganhei lá pra vocês, tá? Deixei tudo guardadinho aqui nessa apostila. Esse é o certificado que eu ganhei. Vitória e Juliana Miller. Meu mamãe foda. Aqui é o vice-diretor exclusivo da Unaspe. Secretária-geral de intercâmbio de dentistas. Eles assinaram aqui. E o que tá escrito aqui, ó? Tá escrito aqui em inglês. Mas eu vou tentar ler pra vocês. Porque o meu inglês não tá tão bonito, tá? Não tá tão legal. Vitória participou de um programa de imersão em inglês. Que consiste em 60 horas de aula prática e teórica da língua inglesa. Esse curso foca em grammar, que eu não lembro. Cultura. Leitura. Escrita. Fala. E lista nem que é de ouvir, né? Se eu não me engano. Tá, foi mais ou menos isso que tá escrito aqui. Isso aqui é um dos trabalhos que a gente ganhou lá. Ó. Botei tudo nessa pastinha. Trabalhos que a gente ganhou lá. Não vou mostrar detalhadamente pra vocês, tá? Ó. Alguns eram até fáceis, sabe? Parecia algo do pré, assim. Não, mas eles tinham uns bem fáceis. Mas tinham uns bem difíceis mesmo. Ó. Aqui da Adele a gente teve que escutar uma música, tá vendo? E botar a letra da música aqui e as partes que faltavam. Aqui tem o... Eu era do grupo 5. Grupo. Do grupo 5. Tinha até o grupo 7. Então, eu tava no inglês. Nem intermediário, nem ruim, entendeu? Não inglês ruim, mas tipo, nem inglês fácil, nem intermediário. Não lembro o nome. E aqui estavam os horários das minhas aulas, ó. Se tu quiser ver bem direitinho o pau do vídeo pra tu olhar, ó. O horário das minhas aulas, a numeração, né? Essas partes em branco, que era o break, ó. A gente tinha três breaks. Nossa aula começava às 9h15 e terminava às 5h. O nome das nossas professoras, algumas eu vou falar pra vocês. De listening era Julie. De writing era Amanda. De reading era Natasha. De cultura era Angela. De religião era Taylor. A gente odiava a aula de religião. Mas não por causa da Taylor, tá, gente? Speaking era o Clive. O Clive, eu amava o Clive. Ele era perfeito, gente. Então, a gente tinha que deixar em cima da nossa mesa isso aqui, ó. Pra os professores lembrarem do nosso nome. A gente fez isso aqui, ó. E botava em cima da nossa mesa assim. Aqui foi a carta que meu pai me deu. Ó. A carta que meu pai me deu. E no último dia que a gente ficou lá, nossos pais, eles imprimiram a carta que nossos pais mandaram pra gente. E foi muito incrível essa experiência também. Eu chorei muito nesse dia. Eu fiquei muito agradecida pelos meus pais. Porque foi meus pais que pagaram o meu intercâmbio, né? Eu não paguei nada. Eu não paguei nenhum tostão. Pra não dizer que eu não paguei nenhum tostão, eu levei 600 reais em dinheiro de libra, assim, sabe? Em reais. Só que a maior parte foi eles que pagaram. E nesse dia eu vi o quanto eles me amavam. E o quanto eles faziam por mim. Sei que eu deveria ver isso todos os dias, mas... Adolescente precisa daquele empurrão, né, gente? Vocês sabem como é adolescente. Eu tinha 14 anos, nem isso. 13. E se vocês quiserem que eu poste a carta no meu Instagram pra vocês verem, eu posso até postar, tá? Isso aqui, ó. Foi uma zoação minha e da minha amiga que eu nem vou mostrar pra vocês. Mas a gente chamava o menino lá de The Pigman. Porque ele era muito engraçado. Era meio bullying, né? Só que era, tipo, só entre nós duas ninguém mais sabia, tá, gente? Isso aí a gente desenhou ele aqui. E é muito, muito legal lembrar, tipo, disso. Porque eu lembro do quanto a gente riu. Mas não dele, tá, gente? A gente fez uma caricatura dele. Aqui era o caderninho. Aqui era o nosso caderninho, ó. Eles deram esse caderninho pra gente. Aí aqui a gente escreveu umas coisas. Ó. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Eu tô só dando o que eu escrevi aqui. E é isso. Eu não sei ler inglês. Vocês não vão usar meu inglês nos comentários, senão eu vou dar um tabefe na cara de vocês. Então a gente escreveu tudo, ó. Aí a gente tem que fazer uma brincadeira. Duas verdades e uma mentira. E era tudo em inglês. A aula era toda em inglês, que eles não deixavam a gente falar em português. E eu acho que é isso que eu tinha guardado aqui do meu intercâmbio. Vou deixar pra sempre guardado, pra lembrar que isso é um frio. Eu guardo até o lápis no intercâmbio, ó, gente. Que era um lápisinho pra gente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Falei um pouco do porquê eu fui no intercâmbio, como foi minha experiência, o quanto eu gastei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. E deixa um comentário aí se tu quer um vídeo contando alguma história de intercâmbio aí. Beijo, tchau.